Olha, o mês de julho é dedicado à conscientização sobre as formas de contágio e prevenção das hepatites virais. A região nordeste concentra a maioria dos casos. São cinco tipos diferentes da doença, mas só existe vacina para duas delas. As hepatites virais mais comuns no Brasil são as do tipo A, B e C. A hepatite é uma doença inflamatória que acomete o fígado. Apesar de ser uma doença comum, muita gente desconhece os sintomas, como tratar, e que tem teste rápido para detectar a hepatite. Na verdade, algumas pessoas nem sabem o que é. Sei não. Não, senhora? É um tipo de doença, né? Eu sei que é uma doença, mas não sei explicar, não. A hepatite A tem o maior número de casos. É uma infecção leve. A hepatite B é o segundo tipo com maior incidência. Atinge maior proporção de transmissão por via sexual e contato sanguíneo. A melhor forma de prevenção para a hepatite B é a vacina, associada ao uso do preservativo. Hepatite C tem como principal forma de transmissão o contato com o sangue. A hepatite C é a principal causa de transplantes de fígado. A doença pode causar cirrose, câncer de fígado e morte. Hepatite D ocorre apenas em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B. Hepatite E é transmitida por via digestiva, transmissão fecal oral, e provoca grandes epidemias em algumas regiões. Mulheres grávidas que forem infectadas podem apresentar formas mais graves da doença. Só existem vacinas apenas para as hepatites A e B. Sobre os sintomas da doença, esse infectologista faz um alerta e chama a atenção para as formas de prevenção. O primeiro é o conhecimento básico. O segundo é a vacina para a hepatite A. Hábitos de higiene, lavar as verduras quando chegarem em casa, em água corrente. Essa água aqui de Teresina e de alguns municípios é boa, água bem clorada. Deixar escorrer bastante, isso ajuda a resolver o problema. O diagnóstico precoce favorece o início do tratamento, acessível a todos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse mês todinho nós estamos intensificando essas ações e ainda estamos organizando um dia de testagem nas praças públicas, ofertando os testes de hepatite B, hepatite C, levando também a vacinação. Então a atenção básica, principalmente porque é a porta de entrada do sistema único, do paciente no Sistema Único de Saúde. De acordo com o Boletim Epidemiológico Hepatites Virais do Ministério da Saúde, de 1999 a 2019 foram notificados 673.389 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. A região nordeste concentra a maior proporção das infecções pelo vírus A, 30,1%. A hepatite A está diretamente relacionada com a falta de saneamento básico, o que é comum no Piauí. A doença tem como principal meio de transmissão a via oral fecal, através do contato com alimentos e água contaminada. É saneamento básico, o estado que tem menos de 10% das residências ligadas com serviços sanitários, dá nisso, né? 99910-0066. Esse é o nosso número de WhatsApp e você vai mandar a sua pergunta agora, se você tem dúvida acerca desse tema. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí a médica Joyce Maranhão, que é gastroenterologista. A gente quer desejar uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bom, e um fato que me chamou a atenção logo ali no início da reportagem da Nájula, é a questão do desconhecimento. As pessoas não sabem o que é a hepatite. Esse é um fator agravante para o adoecimento? Não deixa de ser um fator de agravamento, porque quando você não tem conhecimento da doença, você acaba também não buscando a prevenção dela, né? Não buscando a orientação médica, o médico mesmo do posto de saúde, ou médico clínico geral, para estar fazendo exames, para estar prevenindo, né? Fazendo também a prevenção com a vacina, né? Então você acaba não buscando. A forma mais comum de se adquirir a hepatite, doutora? Aí vai depender de qual vai ser a hepatite, né? Nos casos da hepatite A e hepatite E, a gente chama de fecal oral, porque é a contaminação dos alimentos. Já a hepatite B e hepatite C são mais por fluidos corporais, né? Então, contaminação de sangue, sendo a hepatite B mais comumente por contato sexual, e a hepatite C e D por contaminação de pérfuros cortantes com sangue contaminado. Em relação aos alimentos, doutora, agora no período da pandemia, a gente passou a tomar um cuidado maior, né? Passou a se verificar mais isso. Percebe-se alguma influência desse cuidado no número de casos que vêm aparecendo nesse período? Isso, influencia sim, porque a gente está tendo um cuidado maior, né? A população está tendo um cuidado maior com lavagem das mãos, lavagem dos alimentos, né? Os alimentos que a gente consome da forma crua. Então isso também vai repercutir na contaminação da hepatite A. Em relação ao contato sanguíneo, a prevenção ainda é algo visto como negligenciado, doutora? É, assim, o contato sanguíneo a gente se preocupa muito com a questão de compartilhamento, né? Às vezes em casa mesmo você acaba compartilhando um depilador, tesouras de unha, né? E isso pode acabar levando a hepatite de um parente para outro, né? Então é importante sempre saber que esses tipos de utensílios, eles são de uso individual, né? Diferentemente nos locais onde você consegue esterilizar, dá para você compartilhar. Mas os utensílios de endodomecílio, você tem que ser de uso individual, né? Porque tem o risco de contaminação. Bom, e qual é o meio correto de esterilizar a partir dos instrumentos e dos produtos que a gente tem dentro de casa, doutora? Dentro de casa a gente não tem como ter assim, é porque tem um aparelho específico para você fazer esterilização. Então esses aparelhos a gente vai ter nos hospitais, a gente tem também nessas, nas clínicas onde faz tratamento estético, as manicures também tem que ter. Então até para funcionar o estabelecimento é necessário que tenha esses materiais. Então vai ter nessas clínicas. Mas em casa é preciso mesmo que cada um utilize o seu. Bom, então aquela limpeza com álcool ali que os mais cuidadosos, né? Costumam fazer, significa que aquilo ali não vai ser, não vai trazer uma consequência efetiva em termos de prevenção, doutora? Não, para o caso das hepatites, não. Bom, em relação à vacina, como é que está sendo o comportamento do público em relação a isso, doutora? A vacina da hepatite B, ainda assim, ainda não é tão bem, nem que seja divulgada. Ela é muito bem divulgada, mas a população, a gente viu até mesmo na matéria, não tem muito conhecimento ainda, né? Hoje em dia a criança já nasce e já sai da maternidade vacinada. Então a gente não tem mais tanto essa preocupação. Mas antigamente não tinha isso. Então os adultos de hoje em dia, a gente tem que ter a conscientização assim de ir atrás do posto de saúde para estar fazendo a vacinação. Ou mesmo nos exames de rotina, está solicitando para o seu médico que faça os exames para saber se você já é imunizado. Se você já fez, porque às vezes fez no passado e não se lembra, não tem mais a caderneta de vacina, para poder saber se foi imunizado ou não. Fazer o exame para saber se já está. Se não estiver imunizado, fazer a vacina, porque é uma prevenção importante para complicações relacionadas ao fígado. O Cristóvão Lima, ele pergunta, ele pede na verdade que a senhora fale um pouco sobre hepatite medicamentosa. Qual é a diferença dos outros tipos? É, essas que a gente está falando agora, que é a prevenção do julho amarelo, é com relação às hepatites virais. São vírus, né? Que inflamam o fígado. Diferentemente das hepatites medicamentosas. Existem algumas medicações, não só medicações, fitoterápicos, chás, que eles são agressivos para a região do fígado, para as células do fígado, que podem gerar inflamação. Porque a hepatite, na verdade, não é causada só por vírus. Qualquer agente, seja medicação, seja excesso de algumas substâncias, como ferro em excesso, pode gerar inflamação na célula do fígado. Só o que vai mudar é o tratamento. Porque se a hepatite é medicamentosa, geralmente quando você tira o agressor, aquele fígado vai se regenerar e ele tende a voltar ao normal. Bom, o senhor Antônio, na verdade, aqui, ele pergunta, ele disse, eu tenho 54 anos e peguei hepatite quando tinha 10 anos. O que a doutora recomenda? Eu aproveito para saber da senhora se a hepatite é algo que pode deixar alguma sequela de longo prazo. É, muito provavelmente, senhor Antônio, você deva ter pego a hepatite A, que é a hepatite mais comum da gente pegar na infância. A gente consegue descobrir isso através de exames serológicos, onde a gente vai saber se você pegou realmente a hepatite A. A hepatite A, ela é uma doença onde ela não cronifica, ou seja, ela não vai ficar para a vida toda. Você pegou naquela época, uma vez que você pegou, você vai ter imunidade, ou seja, você não vai precisar vacinar para a hepatite A. E ela não tem complicações uma vez que você já passou por ela, né? Então, assim, não tem nenhum cuidado com relação a isso que já passou. Você não transmite para ninguém, sendo a hepatite A, que muito provavelmente vai ser. Mas é bom que você busque um auxílio médico para você estar fazendo as sorologias, para ter certeza de que realmente foi a hepatite A. E também para testar para as outras, para caso você não seja imunizado para as outras e estar vacinando. A hepatite, ela pode agravar até que ponto, doutor? E existe algum dos tipos que seja mais preocupante? E que tipo de sinais a gente deve observar e dedicar uma atenção especial quando aparecerem? Isso. A hepatite C e a hepatite B são as hepatites que a gente se preocupa mais, porque são hepatites que vão cronificar. Elas têm um risco maior de cronificação, ou seja, de passar muito tempo o vírus no organismo. Então, se esse vírus, ele passa muito tempo no organismo, ele vai fazer cirrose no fígado e a cirrose, ela vai trazer algumas complicações. Ela vai dar sintomas de perda de função do fígado, que aí a gente vai ver formação de água na barriga, às vezes varizes no esôfago, que pode gerar sangramento, vomitar sangue. E também pode aumentar o risco de câncer de fígado. Por isso, a importância da prevenção. A Cláudia, do Pedro Baus, pergunta sobre os sintomas. O que é possível observar, assim, a olho nu e se aparecer, dizendo, eu preciso de ajuda? As hepatites, como um todo, na maioria das vezes, elas são assintomáticas. No caso da hepatite A, somente 10%, geralmente a gente vê mais nas crianças, vão ter sintomas, né? No caso dos adultos, 50%. Nas hepatites B e C, aí isso é mais difícil ainda. Geralmente elas são assintomáticas, a gente vê, dificilmente a gente vai ver sintomas, né? Mas quando tem sintomas, a gente vai ver o olho amarelado, a urina escurecida, as fezes sem cor, pode dar dor na região do abdômen, sintomas, às vezes, até inespecíficos, como febre, dor no corpo, dor articular. Então, a gente só vai perceber mesmo, quando ficar com o olho amarelinho, com as fezes sem cor, que é aquela parte aguda da doença, né? Então, nem sempre isso vai acontecer. Por isso, a importância de estar fazendo exames. Eu quero agradecer a doutora Joyce pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde.